Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal. Memória política. Até porque você está tendo nesse momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista... Eu volto a repetir. Eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma. Pelo fato de que... Não é investigada, candidato. Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Jair Bolsonaro, do PSL. Gostou do vídeo? Te inscreve no canal. Que sempre vamos ter novidades políticas. Para você se lembrar na hora de votar. Tchau. Tchau.